Outra trilha das antigas que eu conheci já no meu primeiro rolê em 91 é essa daqui. Ela era a continuação da trilha dos macacos. A galera fazia o macaco e a aranha, não fazia a vaca. Então, muita gente subindo aqui falava, para chegar no paraíso tem que passar pelo purgatório. O nome pegou. Para os íntimos, purga. Com o tempo, os pilotos perceberam o potencial que a pista tinha, ao contrário. Está ruim? Vai melhorar. Descendo, principalmente para as largadas com quatro ou mais loucos alinhados. Ele é o morro em frente à trilha da vaca. Começa ali na comunidade e vai até a encruzilhada com a entrada das aranhas, quando vira a rua asfaltada e sobe em direção à pista do 42. No asfalto ficavam os gates das largadas. Na época das corridas, era a mais aberta. Uma descida com vários trechos de ultrapassagem, valas e alta velocidade. A maior parte da rua é a mais aberta. A maior parte da rua é a mais aberta. Foi palco de várias provas e se tornou bastante conhecido na época. Aí, ó, lixo. Cachorro. Porém, o despejo de esgoto, lixo e o fato da galera esquecer a trilha das aranhas por um tempo, levou ao desuso do purga também. Purgatório. Sempre aberto para quem quiser pagar os seus pecados. Cachorro. 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 Cachorro.